E aí, nesse caso, provavelmente, assim, genuinamente, se você ler nas especificações para o uso, está falando que tem três câmeras, e ele tiver um só, você ainda assim vai conseguir processar a empresa. Agora, se você entrar no Decmonalds, achando que é o McDonald's, e... Não, 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 a gente está falando de cópias perfeitas, duplicidade. Não, mas aí se é uma cópia perfeita, não uma cópia de duplicidade. Não, mas se é uma cópia perfeita, ninguém está perdendo nada. É, 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 sim, 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 cópias perfeitas, não tem problema. Está escrito McDonald's lá. Sim. Está escrito. Não é, é tudo igual. O logo é tudo igual e o caralho. E daí eles te dão um hambúrguer que é meio diferente. É, então, se você comer um hambúrguer assim... Vamos lá, pessoal. O cara come um hambúrguer... É porque a cópia de marca é cópia de marca, não cópia de produto. Esse é o ponto que a gente tem que saber. Não, mas ele tem que copiar o produto. Se for copiar a marca do McDonald's, ele tem que copiar o produto. Não, não, não. Não, mas a qualidade difere. Aí, esse é o ponto principal. Quando você vai ter uma cópia de marca, copiando, tipo, o estilo visual, tudo, essa questão. Não necessariamente você vai ter o mesmo produto igual, porque você não tem acesso às mesmas cadeias de produtores. Você não tem acesso a um monte de cadeia que o McDonald's tem em você, não. Mas esse que é o ponto. Se você conseguir convencer o consumidor de que você é o McDonald's, você consegue dar um Big Mac pro cara. Ele come o Big Mac e na cabeça dele ele tá comendo o McDonald's, os trademarks, pau no cu do McDonald's. Tudo certo. Tanto que o que eu coloquei aqui, e o que você se ateu, é você mostrar que o produto é igual pro consumidor. Porque quem tá sendo lesado, é o consumidor que tá recebendo um produto diferente, entendeu? Do que ele queria realmente comprar. Agora, se você copiou perfeitamente, você fez uma duplicação do produto impecável. Tem um cara aqui, tem um vídeo curioso, eu recomendo muito que vocês assistam. Que é o cara que conseguiu construir um iPhone 5 na China, comprando peças aleatórias. Tipo, cara, é genial. Esse cara, mano, ele simplesmente vai, tem uma zona econômica na China, a gente sabe, né? A China tem 12 zonas econômicas exclusivas. Uma dela é completamente voltada para os setores de celulares. Lá, tipo, mano, você vai andando na rua, você vê tela de iPhone, você vê, mano, processador da Apple A12 lá, tá ligado? Tipo, ó, o processador Apple, uou, tá ligado? E o cara, tipo, ele falou, o desafio era, eu tenho acho que um mês, dois meses, pra montar um iPhone e ser funcional. Mano, conseguiu. E, tipo, ele foi comprando peças da Apple, montou um iPhone. Amorou dois meses. Onde que ele arranjou o software? Cara, não sei como ele fez a questão prática do software, até porque tava em inglês e eu sou horrível em inglês. Ele pode ter programado. É, mas, tipo, funcionou. Isso seria impressionante. Ou, às vezes, já vem, tipo, direto na memória, na memória, na memória que você compra, tipo, da Apple lá, já vem com o software. Ou ele baixou de algum outro lugar. Mano, lá você tem tudo. Lá você, tipo, é, o software default iOS 15. Ou vai chegar o... Aí a pessoa traduzindo, é... Tchai, 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 tchai. É, sei lá, velho. De vidação porca de chinês. Agora, deixa eu mostrar a seguinte situação pra vocês. Vamos supor que eu copie o trademark, tipo, o logo, o nome da marca e tal. E eu não entregue um produto que seja igual da marca original, mas eu não minta sobre isso. Então, tá lá escrito iPhone 3. E daí todo símbolo e tal, só que tá escrito todas as especificações, tipo, uma câmera, é... Um botão, porque eu acho que o iPhone 3 não tem botão. E, sei lá, e daí chega o produto que é igualzinho que tava nas especificações lá. A única diferença é que... Você não enganou o consumidor e não é crime. É o iPhone 3 original da Apple original. Mas eu não... O produto que a pessoa viu lá e pediu, chegou. Você tem algum... Se você não enganou o consumidor, eu acredito que não seja crime. Se o consumidor sabe... Mano, esse produto é uma réplica. É, tipo, você vai naquelas lojas, tipo, mano... A loja assume que é réplica. Tipo, aqui em Batataís tem umas três. Você vai na loja e elas falam, olha, as camisetas são réplicas, tá? Tipo, eles não vão falar isso pro... Pro imp, tá ligado? Mas, quando você chega lá, os caras falam, são réplicas. Por isso que o preço é mais barato, né? 200 contra uma camisa da Hollister. Na época é... É a época da moda da Hollister, tá ligado? Vocês não se lembram dessa época. Mas, enfim... Ah, é, é camisa fake. Tipo, era idêntica a camisa da Hollister, mano. Mesmo pano, mesmo tudo. Até etiqueta era igual. Crime. Eu não tô me sentindo lesado. Porque o que o Kinsella coloca é... Que vai ser crime se você fala que é o McDonald's... Quer oferecer o mesmo produto que ele. Quem tá sendo lesado é o consumidor. Não a empresa. Porque, tipo, necessariamente todas... A ideia do McDonald's em si é uma ideia, uma concepção. Logo, isso não tem uma propriedade bem estabelecida. Então, você não pode colocar isso como um crime pro McDonald's. Assim, se você entregasse um produto que o cara realmente tá criando um Big Mac... Você, tipo, vende um Whopper mal feito. De forma que é um Mac. Tá ligado? Eu não sei se eu concordo com isso. Tipo... O Rosto e o Gabriel falam, não sei concordar. Não. Tipo... Eu e o Gabriel discordamos em níveis muito mais fundamentais do que você. Com você a discussão é baixa. É sobre hambúrguer. A gente tava discutindo sobre criação. Sobre se o tempo existe. Não, mas... Falando sério. Tipo... O... Você me tirou do eixo agora, filha de uma puta. Tipo... O que adianta você ter o QI de 120, sendo que não sabe expor suas ideias? Tipo... Você percebe que o negócio é que o crime é você vender pra um consumidor o produto Que não é o produto que ele comprou. Ou seja... Na prática... O... O... O McDonald's e o... E o... Deckmonauts... Eles estão, tipo... Eles... Estão na linha... É... Eles estão com o Q na reta pelo mesmo motivo. Que é... Se você for lá e pedir um Big Mac, um cara vai lá e te entrega um Shatter Mac Melt. Aí você fala... Não, mas eu literalmente paguei por um Big Mac e o caralho e tal. É... Aí o McDonald's vai sofrer as consequências disso. De te dar um produto que não foi o produto que você pediu. Isso a gente tá assumindo que por algum motivo esquizofrênico o gerente vai falar... Não! Não! Você vai ficar com esse lanche. E tipo... Isso é exatamente a mesma coisa que vai acontecer no Deckmonauts. Se você pedir um Big Mac e eles entregarem... Eu não vou conseguir falar Shatter Mac Melt, ao contrário. Eles te entregarem outro lanche. Tipo... O problema que eles vão ter é o mesmo. O problema não é alguém se passar pelo McDonald's e te entregar um lanche que é diferente do McDonald's. O problema é o próprio McDonald's entregar um lanche que é diferente em primeiro lugar. Não, mas cada filho não é o seu próprio McDonald's. Mas é tipo... Não é uma fraude. Eu discordo. Eu discordo. Não é fraude. Se você entrega o mesmo produto, não pode ser fraude, porra. Não, mas... A gente concordou disso. Fala que é o mesmo produto, mas é um produto diferente. Ah, sim. Isso é uma fraude. É isso que eu falei. A única forma de você legitimar a diferença... O que eu falei, Gabriel? O que eu falei, Gabriel? Se você fosse falando... Calou, mano. Calou. Não, mas isso não foi o que você falou. E... A única coisa... Então você é culpado do crime de não se expressar direito. Você reclama com o Gabriel que sabe falar português. Mas é... Mano, eu não entendeu. Eu não entendeu. Engraçado que você tem que o mediador aí... É o cabelo, cara. Mas o...